Bom dia, um dia lindo pra gente, olha eu amo sol gente, sol entrando aqui na cozinha, é demais né, um dia lindo, abençoado, positivo, que você tenha força, se você tá aí do outro lado sem força, vai ter força, vai ser um dia especial, em nome de Jesus. Música 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 Gente, saindo agora da fábrica, da pijama, tô tão feliz, sabe aquele pijama que a gente usou no aeroporto, indo pra Disney, que a família toda foi de pijama? Simplesmente, meu bem, esgotou, vocês esgotaram, não tem mais, ai tô tão feliz, tão mesmo, nossa, muito feliz mesmo, fiquei demais assim, vocês são muito incríveis. Música Vamos ver o que que é esse, uau, 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 o que que é filho, o que você, uau, meu filho, uma escova, de modelar o cabelo, meu que legal, da 3CM, e esse que é aquele de fazer, Música Mais, mas, mas, muitos, 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 mais um último, mais um outro, te amo, olha que caixa linda, deixa eu ver como é que, uau, Kiko Milano, gente, eu tenho um rímel, da Kiko, que já é maravilhoso, não tô acreditando, olha isso, Filho, esse é de fazer babyliss Sem o aquecimento, gente É aquele gringo Maravilhoso Isso aqui, filho Olha, gente E esse, filho? O que é isso? Gente, 13C6 Uau! Uau! Gente, eu amei Reconstrução Protetor Protetor térmico antifriz Isso também é protetor Deixa eu ler, filho O que é esse? Sim, esse é um efeito primer Supercondicionador E esse aqui, gente, olha Deixa eu dar uma olhadinha Protetor térmico, isso Esse passa antes de fazer O secador, antes de aquecer Ai, gente, que linda Amei Olha Me mandou uma agenda Deixa eu ver Cheira Que delícia Meu Deus Que delícia Só mais uma vez Deu? Pronto Foi? Cheira Delícia Amei, 13C6 Amei Amei, 13C6 Amei Alguém me explica o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O que é isso? Gente, é uma boia gigante Que linda Olha, eu dou pra enfarra É só um pedaço do que a gente tá fazendo Do que vem por aí Olha, filho O que que é isso? É um porco Mas ela cai pro lado Ah, tem que encher tudo Tem outro aqui Olha que legal Filho O que que é aquilo, filho? Um pouquinho Deixa eu ir lá pertinho dele Deixa eu ir lá pertinho dele, papai Leva ele Ih, vai pisar na outra boia, amor Vai, filho Mais um, meu filho Que chegou É da Mais Mou Que delícia Filho O que é isso? É de malhar É de malhar Ele sabe É a marca da minha proteína Que eu amo Gente Que delícia Olha a proteína Que eu amo Você ama essa proteína? Ô, meu filho Isso aqui é o prédio Que a gente colocasse proteína Nossa Eu amo, amo, amo Juro, gente Sabe aquela proteína aqui Só chacoalhar a garrafinha Já vem pronta E esses aqui Pra você levar na bolsa Amei Você viu o Mickey e o Pateta? Conta, filho Pra ele Que você viu de verdade Eu vi de verdade Fala Você gosta muito também, né, Bê? Você gosta do Mickey e Bê? Como que ele era, filho? Ele fica com ganinha Querendo abraçar Dá um abraço Dá um abraço Bem gostoso Igual no Mickey Ai, meu Deus Pronto Agora só Agora olha o porco Bê Bê tem um porco Meu Deus Boa noite Pra quem começou Seis da manhã Que foi o horário que eu levantei Olha a hora que eu tô indo dormir Fala sério Eu tô aqui Tô com uma Uma duracel ligada Porque era pra eu já tá assim, ó Tô cansada Mas Não tô capotando Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho uns recebidos pagos Da Farfetch Chegaram Eu queria mostrar Só essa que tá fora do saquinho Que eu já abri Que é uma bolsa de pelinho Olha que linda Depois eu vou fazer Amanhã eu abro os outros com vocês, tá? Olha que fofa essa bolsa, gente Só achei pequena Porque na foto parece que é gigante Tipo, parece que é uma bolsa saco, sabe? Gigante Então quando chegou eu fiquei Hum É menor do que eu imaginava Mas é fofa Ai, gente, eu não resisto Deixa eu abrir com vocês Olha essa Essa daqui Eu tô numa pegada crochê Eu achei essa Muito diva Ó Não é linda? Olha isso Eu amei Essa é de uma marca chamada Milanesa É uma marca italiana Achei bem Bem fofa Bem chique Esta daqui Olha isso Olha esta Bolsa Vou falar o que eu achei Também Minhas considerações Achei ela meia desgrenhada Ó É que ela é uma bolsa de ombro Ó Aí aqui sim Mas se for usar ela caidinha assim Achei bem desgrenhadinha Mas é linda, não é? Ela lembra, sabe qual? Da Paco Rabanne Só que ela tem essa alça de pérola aqui Eu achei Divina Achei muito linda Ó Ah, tá Outra coisa que ela tem Ela não fecha Aqui, ó Ela não tem um botão Então ela tem um imã Aqui por dentro, ó E ela só vira Então quer dizer Ela só fica virada, ó Então isso aqui fica levantando Só essa que eu vou deixar pra amanhã, tá? Essa aqui Ó, mas no geral Ela é maravilhosa Olha aqui Ai, my new baby Boa noite pra vocês, tá? Meu pijama de hoje É esse conjunto slip Bem confortável Bem assim Bem confortável E dentro do que eu amo Que é estiloso Sempre tem um detalhe Que faz a diferença No nosso pijama Vou deixar aqui A referência Deixa eu contar um negócio pra vocês A gente só tem Até o dia 12 Que é segunda-feira Com cupom ativo O cupom é LOVE Vale pra Até dia 12 Pro site inteiro Te dá 15% de desconto No site inteiro Detalhe Vale até pras peças Que estão em promoção Então assim Já aproveita pra garantir o seu Gente É só até o dia 12 Depois do dia 12 Acabou Ele não resiste Ele me viu com esse pijama Juro Ele não resiste Deixa eu explicar pra você, gata Eu ia colocar esse pijama Aí eu fui e coloquei Tchau Saiu Saiu Vamos brindar, vamos brindar. Saiu ou não saiu, Marco? Tá no ar, galera. Corre agora, ouvi. Volta pra terra. Volta pra terra. Nova música. Opa e Farra, Samanta Machado e Marco Brasil Filho. E você aperta no gatilho, ou melhor, aperta no link e vai lá ouvir agora. E marca nós tudo aí, tá bom? Faz o seguinte. Vai lá curtir. Aperta no link, ouve a música e volta. Ou pra falar bem ou pra xingar, mas a gente tá esperando. Vai gelar desse. Vai embora. Vai lá ouvir. Esquece não. Bora. Quem tá muito louco é ela. Quem tá muito louco é eu. É a brisa que bate, bate. É a brisa que já bateu. Quem tá muito louco é ela. Quem tá muito louco é eu. Nossa, dormi, hein? Dormi bastante. Não é normal. Eu costumo acordar às seis da manhã e treinar. Aonde tá com vocês, às seis da manhã, que tá acordado? Aonde? Todo dia. Ah, tá. Já foi em outro lugar, mas aqui no Brasil. Foi lá nos Estados Unidos, né? Tô uma hora a mais lá, uma hora a menos, né? Porque aqui, meu filho, já era. Bom dia, gente. Nossa, eu dei uma capotada ontem. Ontem eu cheguei, a gente chegou aqui umas, sei lá, não lembro agora, uma da tarde a gente chegou em casa, sei lá, arrumou as coisas, uma da tarde. Fui deitar uma, duas da tarde e dormi. Dormi total. Aí acordei meio, quase meia-noite e levantei, comemos o negócio aqui, e dormi de novo e acordei agora. Dormi bem, tô novo, pronto pro fim de semana. Vambora? Na vinda pra cá, na verdade a gente fez essa parada em Washington, né? Orlando, Washington. E de Washington pra cá nós tivemos um problema. O voo atrasou por problemas na aeronave, enfim. E tinha uma moça lá, brasileira, que foi bastante grossa, grosseira com todo mundo, enfim. Deu um rolo, deu um rolo grande ali na hora do embarque. Não só comigo, mas com um monte de gente. Você perguntava informação, ela dava meio jogada, sabe? Bom, eu tava tentando fazer o upgrade da nossa passagem, que foi comprada lá atrás, pra uma sessão melhor do avião. Enfim, tava um rolo lá. Quando eu entrei no avião, eu tentei ainda fazer esse upgrade. E quando eu tava conseguindo fazer, essa mulher veio, incomodou de novo, fez tudo errado. Por que que eu tô contando isso? Porque eu tava muito nervoso, muito, com a United, que foi a companhia que a gente veio. Falei, meu, pô, que atendimento horroroso, como é ruim. E aí, uma das pessoas da tripulação, esqueci o nome dele agora, caramba. O Japinha, gente boa demais. Ele veio pra mim e falou, olha, eu quero te pedir desculpa. Eu vi o que aconteceu. Desculpa por tudo que aconteceu. Eu não pude fazer nada no momento. Eu gostaria de te presentear com uma... Me dê um champanhe, uma cartinha de desculpas. Você vê como faz diferença você ter alguém ou uma pessoa que trabalha em alguma empresa que faça esse atendimento com mais cuidado. Eu não tô odiando a United. Por quê? Por causa desse cara. Não, por causa da mulher, que foi mal educada. Então, faz muita diferença pro seu business, pro seu negócio, você ter esse atendimento melhor. Você pensar no cliente. Não, porque eu não mereço nenhum presente, né? Era isso. Não é sobre o presente, tá? Mas sobre o atendimento, a maneira. Agora sim, voltamos à nossa vida normal. Vambora, vamos trabalhar. Foram duas semanas intensas de viagem. Foi muito gostoso. Foi quase umas férias, né? Mas é cansativo, de qualquer maneira. Voltamos ao normal agora. Eu vou me cuidar de volta aqui. Barba, cabelo. Vou no leuzeira. Vou arrumar minha barbinha. Vou voltar a treinar. Vambora. Vida normal, que segue. Hoje, meia-noite. Hoje, que passou meia-noite, né? De ontem pra hoje, a gente lançou nossa música nova. Open Farra, Samanta Machado e Marco Brasil Filho. Vocês já escutaram o som? É esse link aqui, ó. Vai lá, escuta e traz sua opinião. Eu quero saber o que vocês acharam, porque ela é bem diferente de tudo que você já ouviu. Eu comprei esse tênis aqui, ó. Não é lindo demais? É um Air Force, só que com esse azul clarinho na sola e no símbolo da Nike. Ah, também tem esse detalhe aqui, ó, no cadarço. E o ferrinho aqui. Muito lindo, né? Gostei demais. Partiu. Hoje nem dia de reunião é, tudo bem? Hoje nem dia de reunião é, mas tô indo pra reunião. Por quê? Porque eu faltei na reunião dessa semana e aí mudaram pra hoje. Mas vambora, precisamos trabalhar. E aí, Marquão, beleza? Segura aí, ó. Ah, tá bom. Vai se ferrar, vai. Parei pra comer um negocinho aqui. Nossa, olha o topetaço do Ficou. Hoje é aniversário de um grande amigo meu. Um cara que eu gosto demais. Mais talentoso, ao extremo. Tá bombando nas redes sociais. Bombando, quando eu falo bombando, é bombando muito. Marquão, parabéns, meu querido. Tudo de bom pra você. Eu espero que você brilhe ainda mais. E sempre, você pode, sempre aqui, ó, contar comigo, com o pessoal do OpenFAR. Todo mundo gosta muito de você. Eu me considero seu irmãozaço e vou continuar sempre te admirando. Parabéns, meu querido. E aí, Dayazera? A primeira sentar na mesa? Não, a segunda, vai. Já sentou o Gabi. Hoje quem trouxe pizza pra nós, amor? Mileta, né? Mileta falou, tá bom. Hoje é pizza por minha conta. Olha só. Aí sim. Estamos no novo escritório do OpenFAR. Por enquanto não tem nada. Só a mesa aqui do nosso chefe, aqui do comercial, ó. Por enquanto só essa mesinha. Mas é só o começo. O escritório tá ficando lindo. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. E... E é isso, né? Se vocês tiverem alguma ideia, mandem pra nós. A gente tá pensando em enquadrar algumas coisas que fizeram parte da história do OpenFAR. Vambora, esse escritório tá lindo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Novos... Novos objetos pro OpenFAR. Depois eu mostro mais. E ó, quem senta na ponta paga a conta, hein, Gabriel? Eita, tá com tosse. Ó o B ali já esperando a pizza, já se escondendo embaixo da mesa. Melzeira, varalho. Montanha e montainha. Vambora. O montanha e montainha e o montão. E o Everest. Vambora. Como assim? Da última vez que ele veio aqui, ele pediu essa pizza aqui, ó. Don Corleone. Vocês não têm noção do que é gostosa. Eu ia abrir com uma mão aqui, não dá. Peraí. Assim. E aí, eu ia abrir com uma mão aqui. Eu ia abrir com uma mão aqui.